Ela é carioca da Gema, criada em Copacabana, tem mais de 60 anos de carreira, inúmeros prempos, canta muito, foi musa de muitas gerações, teve uma carreira brilhante, tem na verdade, mas na época da Poça Nova ela despontou como ninguém. Teve parceiros incríveis, composições de Billy Blanco, parceiros como Miltinho, e ela continua a toda, ela também foi atriz, ela não foi só cantora, foi também atriz. A minha convidada de hoje eu recebo com uma enorme alegria e com prazer incrível, ela é Dóris Monteiro. Dóris, querida, querida você. Muito bom ter você aqui, porque você tem uma história maravilhosa de vida e uma história maravilhosa de profissão. E eu queria dizer uma coisa pra você, antes da gente começar falando um pouquinho do início da sua história, é que você conta a sua história e como ela é, e eu acho isso maravilhoso, sem esconder que um dia você não foi, você não tinha tantas posses quando você começou, a simplicidade dos seus pais, eu acho isso tão bacana. Então conta aí pra gente, você é de Copacabana, nasceu em Copacabana e morou em Copacabana, não é isso? Eu sempre morei em Copacabana porque meu pai, inclusive, era faxineiro do prédio onde eu moro e hoje em dia eu sou proprietária. Eu comprei esse apartamento por causa dos meus pais, eles queriam tanto morar ali e eu consegui fazer isso. Agora, eu venho de uma família bem humilde mesmo, mas assim, Rogério, como é que eu vou te dizer? Eu tinha tudo, eles batalharam, tive sempre festa de aniversário, bonecas, eu tinha tudo que uma criança de posse pode ter. Porque eles, todo ano eu tinha festa de aniversário, eu fiz primeira comunhão com roupas lindas, quer dizer, realmente eu tive uma infância feliz. Você não é filha única, você tem um irmão, é isso? Mais velho? Mais novo que você. Você conta que a sua mãe te acompanhava desde sempre, né? Era o juiz de menores exigido. Eu tinha 16 anos e quando eu era pequena, é engraçado, quando eu era pequena me perguntavam assim, o que você quer ser quando você crescer? Eu dizia, eu quero ser canteira, eu quero ser canteira. Outro dia achei engraçado porque eu estava vendo uma entrevista com o Gilberto Gil, aí o rapaz perguntou o que você queria ser. Ele falou, eu queria ser musiqueiro, quer dizer, eu canteira e ele musiqueiro. Então, eu sempre quis ser cantora, mas meus pais não queriam que eu fosse cantora. Eles queriam que você fosse o que? Ah, meu pai dizia assim, eu quero que você tenha uma profissão digna. Porque eu tinha 13 anos, velho. E na verdade, esse seu início foi por conta de uma vizinha que te ouvia cantar e achava que sua voz era bonita? Foi ela que te incentivou, isso é verdade? Isso é verdade, foi assim. Dona Julema, ela estava cantando Caminhemos, mas Caminhemos diferente, né? Porque a minha voz, eu não tinha a voz da Dalva e do Oliveira, mas eu gostava. E aí, eu estava cantando aqui, lavando louça, e ela depois chegou para minha mãe e falou assim, Nossa, ela tem uma vozinha tão suave, a gente poderia levá-la no programa do Renato Murci. Papel Carbono? Papel Carbono. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, nem fala isso para ela, por favor. Eu falei, meu Deus, eu não vou deixar, meu marido vai, não, 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 por favor, não fala. Mas eu ouvi, ela falou. Papel Carbono, aí eu disse, mãe, me leva para o programa do Papel Carbono, me leva, me leva, me leva. Aí eu fui, ela me levou escondido no meu pai. E dá o Papel Carbono, e eu tinha o quê? Eu tinha uns 14 anos. É, uns 14 anos. Eu cantei, mas foi engraçado, porque quando eu cheguei lá, o Renato Murci falou assim, eu não posso botar você no programa. Eu falei, mas por quê? Porque você não tem a voz parecida com a voz de ninguém. E o programa se chama Papel Carbono, você tem que imitar uma cantora. Aí a minha mãe chegou e falou, mas ela canta em francês. Aí ele falou, aí a Luciene de Aguirre, ela estava no auge da carreira com a música chamada Boreau. Aí eu cantei, assim de trança, eu tinha 14 aninhos, e ganhei o prêmio de melhor cantora da noite. Aí depois do Renato Murci começou a botar vários lugares, vários lugares. Aí um cantor, o Orlando Corrêa, falou pra mim assim, você não quer cantar na Rádio Balabara? Eu falei, quero, quero. Aí os deseados menores não me deixavam, porque olha, eu era menor, ela era menor. Então, eu cantava com ele só aceitou a minha mãe indo sempre comigo. Sempre, 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 sempre comigo. E foi uma coisa boa, né? E deixa eu te falar, você praticamente iniciou a sua carreira muito jovem e continuou como cantora o resto da sua vida. Foi. Em nenhum momento você pensou em outra profissão? Não. Eu era alucinada pela minha carreira, tanto que eu nem tive filhos, porque eu achava que não ia dar certo, porque o primeiro disco que eu fiz já foi pra Parada, se vocês contassem, e aí, do Peter Pan, e eu achava que não dava certo, até porque você viajava muito, e com a minha mãe do lado, e essas coisas. Então, depois eu me casei, mas eu me separei cedo, porque eu sempre fui muito radical. É assim, radical, como é que eu vou te dizer, Rogério, traição. Não fazem, que eu nunca consegui. Eu vejo mulheres que perdoam, mas eu não consigo. E aí, eu fui traída, me separei, eu tinha oito meses de casada. Só? Só. Aí foi um escândalo, a Rádio Holanda, a revista do rádio, era tudo, era um escândalo, mas a mulher se separar com oito meses de casada. Mas é porque também, Rogério, quando a gente tem, financeiramente, você é dona de si, dona de si, que já era o seu caso, que já era o meu caso, então, me separei. Me separei, foi uma boa, e fiz de papo. E uma coisa, você, nessa época, você teve uma autonomia, uma independência, muito cedo, muito jovem, num mundo ainda muito mais machista do que é o mundo atual. Você começou a despontar, na década de 50, onde a mulher não tinha a visibilidade que ela tem hoje. Exatamente. Você sofreu muito preconceito por isso? Não. Eu não sofri isso. Por quê? Porque, eu não sei, eu não me incomodava com o que as pessoas pensavam. Eu queria ser feliz, do meu jeito. Entendeu? Esse preconceito também não existia muito, não, apesar de que... Mas também não existia, porque eu estava em primeiro lugar, eu fui preparada de sucesso. Então, as pessoas se preocupavam mais com o meu sucesso, falar de mim como que eu estava cantando, como é que eu estava me vestindo, como é que eu levava a minha vida. E eu sempre fui muito independente, sabe? Você trabalhava mais com o Amor à Arte, né? E eu comecei... Eu estava na Ratupi, eu tinha 17 anos. E aí, o Almirante... Porque eu fui para a Ratupi e eu fiz um teste, levado pelo Alcide Gerardi, cantor. Que eu, coitado, eu bati na porta dele todo dia, dizia, eu quero ser cantora, eu quero ir para a Ratupi. Aí, eu fiz um teste com o Almirante e com o Aldo Vianna, que era pai do Galvão Bueno. E ele achava a minha voz diferente. E logo eu entrei. E aí, um dia, o Almirante falou, olha, o Alex Vianni filmou a foto sua e ele gostaria de conversar com você. Aí, marcamos tudo para fazer o teste. Mas eu sempre fui muito falante, sabe? Falo, falo, vou falando, vou conversando. Então, quando eu cheguei para fazer o teste, fui com a minha mãe... Aí, olha, o Alex Vianni na rua das... na Flama, rua das Laranjeiras. Aí, tinha que ir lá para fazer o teste. E ele falou para mim... Não, ele conversando comigo. Aí, ele falou assim... Amanhã, você vem tirar medida das suas roupas. Eu falei, mas o senhor não vai fazer um teste comigo? E ele disse assim... Não, você fala você exatamente a pessoa que eu quero do cinema. E você fez vários filmes, não foi? Inclusive, você ganhou prêmio num deles... Agulha do Palheiro, não é? Você ganhou como atriz. É, prêmio de menor atriz do ano. Mas, de qualquer forma, você não se seduziu tanto pela carreira de atriz quanto pela de canteira. Porque aí, era assim... Você ficava dois meses no estúdio, sem poder sair para filmar. E aí, o Brasil inteiro me chamando. Caxês altíssimos. E o cinema não pagava. Por quê? Por exemplo, eu ganhei o prêmio de melhor atriz do ano. Porque eu cheguei para o Alex Vianni e falei... Será que o senhor me deixaria essa frase aqui? Você vai se encontrar com Rogélia Gomes hoje às 15 horas. É isso que eu tenho que falar. Mas eu não falaria assim. Aí ele... Como é que você falaria? Oba! Que bom! Hoje eu vou me encontrar com Rogélia Gomes às 3 horas. Ih, eu adoro ela. Mudou tudo? Mudou aquele texto assim. Eu botei a Caco. Eu fui uma das primeiras atriz de a botar a Caco. Eu queria falar como eu falaria. E não aquela coisa decoradinha, certinha. Então, aí, por isso que eu ganhei o prêmio de melhor atriz. Foi maravilhoso isso para você. Colocou as cantoras daquela época. Até aquela época tinham o Fuzeron, era uma outra dinâmica. É. Você imaginava que você ia imprimir um estilo. Você sabia que você estava imprimindo um estilo que ainda não existia. E foi mais um complicador ou um facilitador para a sua carreira? Foi um facilitador. O que aconteceu foi o seguinte. Eu sou vascaína. Filho de português, né? Meu pai é vascaíno. E um dia, ele estava conversando com um rapaz. E aí, eu vivia uns 13 anos. Aí, meu pai falou assim, sabe quem é esse? Falei, não, senhor. Esse aqui é o Maneca, jogador do Vasco. E eu fiquei assim, ah, meu Deus, um ídolo, né? Eu estou conhecendo um ídolo do meu time. Coisa maravilhosa, fiquei com uma felicidade incrível. Aí, ele... Maneca foi muito... Eu agradeço muito a ele. Porque ele disse para mim assim, se você conseguir dobrar seu pai... Porque meu pai falou, essa aqui tem, essa aqui vai ser... Eu vou ser cantora, mas não vai, não. Então, eu não vou deixar. Aí, ele falou assim, se você conseguir dobrar seu pai, nunca se esqueça de ouvir Lúcio Augusto, Dick Farme, Inetken Poe. Que você ouvia pegando embaixo, na vitrola, debaixo da sua casa. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, o que aconteceu? Eu realmente comecei influenciada por eles. Cantando esse baixinho. Porque também a minha voz é assim, né? Não tem uma extensão. E que é mais ou menos o estilo bossa nova. É. Que começou a acontecer nessa época. Isso. No final dos anos 50 e início dos anos 60. Você, inclusive, foi considerada uma das cantoras bossa nova. É. É a bossa nova até. Ah, um pouquinho antes, né? É. Mas até uma precursora da bossa nova. Porque até então ninguém tinha o teu timbre. Ninguém cantava com o seu jeito de cantar, né? Você gostou do movimento bossa nova, de ter feito parte dessa leva de cantores? Eu adorei. Você sabe que eu me inseri, né? Fui, gravei muita coisa de bossa nova. E é uma coisa que eu adoro. E é realmente eu gosto, eu gosto muito de cantar com essa nova. Eu acho que é o que eu mais gosto de cantar. Você tem, você considera que Dóris Monteiro tem um estilo de... Ela é conhecida pelo estilo A, B ou C? Existe isso pra você? Ou o seu repertório não tem essa coisa de tem um estilo tal? Não, não tem um estilo tal, né? Até porque depois você começou a cantar com sambas mais. Mais assim. Cicopados, cicopados, graças ao Billy Blanc. Ao Billy Blanc. Mas aí o Orsinho Bonito me abriu as portas pra cantar com swing. Mudou a nossa conversa. É, mudou a nossa conversa também. Agora tenho isso aí. Enfim, mas eu não sou assim, só bossa nova, entendeu? Mas o estilo é mais um pouco, como é que eles dizem, repetizado? Não sei como se eles dizem. Cicopado. Cicopado. Como é mais cicopado, né? Como é que você faz pra escolher seu repertório? Você canta, você vai naquela onda. Se eu cantar isso, eu vou me dar melhor, porque a gravadora diz isso? Ou eu canto porque eu sinto, eu canto porque eu quero, eu canto porque me toca? Eu canto porque me toca. Quando a música me toca, aí eu realmente canto. Por exemplo, eu fiz agora, eu fiz um show no meio das garrafas e ali eu cantei tudo o que eu gostava. Porque eu não tenho espírito comercial, você sabe, Rogério? Assim, as músicas minhas que fizeram sucesso, eu escolhia também. Mas eu devo muito ao diretor Mildo Bianca e devo muito a Armando Pitireno, que foi quem me botou a Boça Nova, quando eu era da filha. Eu devo muito a eles, muito, sempre serei grata a eles. E porque o Armando me fez gravar palhaçada, o Armando me fez gravar um CD que eu amo, que tem Marcos Vale, tem Noval Ferreira. Significa que você foi se adaptando ao tempo. Você não foi uma cantora que parou no tempo. Por isso que você faz sucesso até hoje, por isso você é querida até hoje, por isso as pessoas adoram os seus shows. Porque você foi acompanhando o tempo. Que tipo de música a Dóris gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir João Gilberto, que é o Homem de Paixão. E eu gosto de ouvir Marcos Vale, também. Eu adorava ouvir o Lúcio. Lúcio Alves, inclusive, você fez um show, você é uma fã dele e fez um show com ele, não foi isso? Fiz, o projeto Peixinguinha. Como é que aconteceu essa história? Não, foi assim, eu fui chamada para fazer o projeto Peixinguinha, e ele me falou, quem você quer como parceiro? O Billy já tinha feito com a Reza Suárez, eu acho, uma coisa assim. Aí eu falei, tem que cantar com ele, você não vai, eu sou o diretor, estou mandando, eu falei, não vou, porque quando ele entrar no estúdio eu vou desmaiar de emoção. Aí fiz um programa com ele que foi maravilhoso, e o projeto Peixinguinha, era um projeto espetacular. Maravilhoso, que devia voltar. Pois é. A gente apresentar o que é bom é maravilhoso. Ah, é bom, não é? É por isso que você está aqui, tá vendo? Ah, lá, meu Deus. O pessoal trouxe o que é bom, tá vendo? Você está vendo aí, né? Fica esperto, fica abacado na gente. Mas se inscreve no canal, dá um likezinho lá, porque só vem gente boa aqui. Você está vendo aí. Dóris Monteiro, top. Ah, Rogélia. Dóris, querida, você cantou nos palcos do exterior também. Você foi para o Japão, para o Uruguai, você cantou em muitos palcos, em Tóquio. Como é que foi essa experiência e o que isso agregou à sua carreira? Olha, eu cantei em Portugal, cantei na Argentina, cantei no Uruguai. E depois eu tive o convite da Lisa Ono para participar do Festival de Passa Nova, no Japão. Assim, no Japão, o Japão é primeiríssimo no mundo, né? Eles adoram, adoram Passa Nova. E adoram a nossa música, não é? Adoram, adoram. E adoram também pagode, samba, tudo que é brasileiro, eles amam. E eu fui fazer lá esse festival, que não foi festival. Aí nós cantamos em Osaka, Nagoya, Kyoto e Tóquio. Foi uma das maiores emoções da minha vida. Público que aplaudia, você me aplaudia, todo mundo. E o Johnny Alf foi comigo. Ele é maravilhoso, excelente pianista, maravilhoso. Ele também é um precursor da Passa Nova. Foi um cara fundamental. Ele foi em Passa Nova muito antes da Passa Nova chegar. E aí, foi uma... Ver aqui duas mil pessoas, assim, aplaudindo você, é muito bom, né? E quando você voltou, isso de fato, ter essa experiência, agrega a carreira quando você volta? Agrega, é. Vale a pena. Isso é muito importante, né? Isso é verdade. É verdade. Você se sente... Primeiro, você tem seu ego massageado porque você vem numa excursão de sucesso, né? É. E aí, você vem feliz. E você recebe mais convites. Porque você foi tratado. Você acaba sendo um pouco mais respeitado no seu país por aquilo que você mostrou no exterior. Isso. O que aconteceu lá. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Você já declarou uma vez que quando você canta e o público te aplaude, você fica nas nuvens. Tudo se transforma. Eu queria saber se depois de 60 anos de carreira, esse aplauso ainda mexe assim com você? É engraçado que o meu sobrinho, um dia chegou pra mim e eu falei assim, ai, tô tão nervosa, tô sentindo um frio na barriga. Ele falou, tia, mas eu não entendo você. Depois desses anos todos de carreira, entrando no palco, mas Rogélia, é uma coisa que depende de mim. E eu nunca vou esquecer que o Peli Ribeiro, uma vez, eu falei pra ele assim, ai Peli, tá me dando frio na barriga. Eu fico tremendo, fico gelada e ele falou assim, mas é natural, se você não sentisse isso, você não seria artista. Só depois que eu canto a primeira música, que aí eu sinto o que o povo tá sentindo por mim, que é que esse aplauso, aquela coisa boa, aí eu relógio. Porque você, por exemplo, tem 60 anos de carreira, mais de 60 anos. 68. De carreira? É. Nossa. Então, 68 de carreira é mais do que uma vida de muita gente, né? O que que te impulsionou a não desistir? Amar. O que eu faço? Eu amo ser cantora, eu amo entrar no palco com todo o nervosismo, com toda a ansiedade, mas é uma coisa que te alimenta, sabe? Eu quero acabar, quero ir embora daqui cantando. Espero que você não vá tão cedo, porque você vai lá iluminando, alimentando os nossos palcos. Como é que você tá vendo o mercado fonográfico do momento? Com tristeza. Realmente com tristeza, porque a gente perdeu a chance de gravar, né? De mostrar outras coisas que a gente mostrava, no público, né? E eu não vou dizer, não, revoltada eu não sou nunca, né? Tenho uma razão pra ser. Mas frustrada, eu acho que todo mundo ficou frustrada. Porque é muito bom você chegar e escolher músicas, ouvir os compositores, as pessoas te mostrarem trabalho, você gostar de ver trabalho e cantar com aquela quebra, com aquele arranjo bonito. Isso é uma coisa que vem da alma de gente. E agora não, agora você não grava mais. Como é que você vê essa questão da idade junto com a profissão? De fato, atrapalha, as pessoas não lidam muito, ou não, ou valorizam? As pessoas valorizam. Eu tenho muitos fãs jovens que me acompanham. Somos grandes amigos, que se tornam grandes amigos e que me curtem. E também é bom você conseguir trazer pra você o jovem. Claro, é muito bom. Então, eu... É muito bom ter esse nome. Porque não é só o cantar. Não estou dizendo que quem só canta é ruim, não é isso. Mas é diferente uma pessoa que ainda chega lá com alegria, com disposição, canta bonito, canta pra frente, está feliz. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E você, assim, ilumina aquele lugar. Isso é maravilhoso. Chegou no nosso momento, que a gente fala aqui no programa, que a gente chama de uma indicação literária. E eu hoje trouxe um livro que eu achei, que é de uma mulher, e eu acho que ela, assim, tão bacana e potente como você. Então, eu vou indicar ela. É a Lígia Fagundes-Térez. Olha! É um livro de contos da Lígia, é um livro novo dela, o último lançamento, que tem todos os contos da Lígia Fagundes-Térez, que eu adoro. Adoro a Lígia, acho ela uma excelente escritora. E hoje eu achei que tinha muito a ver com você, com a nossa conversa, porque você, eu acho que é uma mulher, assim, potente. Moderna. Moderna, qual seria a sua indicação literária? Jorge Amado. Qual o livro? Eu gosto muito de... Gabriela Amado, que é um clássico, né? É um clássico. Jorge é um clássico e Gabriela Cravo Canella é outro clássico, né? É, a gente está chegando no final do programa. Ah, que bem. Também acho. Qual era o lado guetatório? Poder meio dia, uma hora. Dormir até a hora que a gente quiser. Isso. E, por fim, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Vai para a minha mãe, que me incentivou na carreira, que me ajudou muito a ser cantora e me ensinou muito a ser profissional. E o seu indignação vai para quê ou vai para quem? Vai para o Brasil atual, que não está mole, não, né? É muito a vontade. É muito indignação. Mas a gente vai melhorar, né? Brasileiro tem esse jeito. A gente consegue achar luz no fim do clube. Pode demorar, mas a gente vai chegar lá. Tomara. Querida, amei te receber. Eu também. Muito obrigada por ter vindo. Te desejo uma carreira assim, que continue brilhante como ela foi até aqui. E tão iluminada igual você. Obrigada. Obrigadíssimo por ter vindo. Foi um enorme prazer ter vindo. Mesmo, mesmo, mesmo. Estou muito feliz. Maravilha. A você que ficou com a gente até aqui, super obrigada. Continua ligado na gente, se inscreve no canal, deixa um like lá pra gente. Toda semana tem uma entrevista diferente aqui, sempre com gente da melhor qualidade. Se liga na gente. Entrevista com Rogério Agondes. Tchau. Tchau. Se inscreva.